Fala ai galera, pera esse aqui é o Felipe com o episodio 10 de minecraft com mods E agora é uma bomba galera Adicionei mais 2 mods novos, um mod de construções em 1 segundo E eu adicionei também, me deixa eu achar aqui O friends mod galera, então agora é bomba ta Mas bom, para que que não vi o ultimo episodio Que você lembra? Aquela é um monte de esquenta para você ir supor outro Com mods lá, que você pode ficar qualquer mob Tá? Depois se marcar eles Se você não viu, vê lá cara Que o episodio ficou bacana Mas é o seguinte, que vai ficar de noite Que fracas, afeitiço Mas eu vou colocar uma árvore primeiro Com esse mod de construções em 1 segundo galera Eu posso pôr no aeroporto, tá? Que vai ser bom para vocês fazerem uma fiasce mais rápido aqui pelo mapa No clubecraft, se não me engano galera Eu tinha falado que eu ia mexer nele nesse episodio Mas eu fiquei sa pro próximo, tá? Só quando vocês que saem pro cliente agora será um problema, tá? Porque o porcal caralho nunca mais sai se porcal o gun aqui, tá? Infelizmente É uma coisa que me testou triste Mas, bom, vou colocar uma curmetinha Bom, eu vou ficar por um aeroporto aqui, tá? Na cidade Só que tem um problema Eu quero um lugar aberto, tá? Pra tipo, aonde a gente vai ter nossos aviões, tá? Só que aí se eu coletar essa madeira Beleza Mas, se eu querer achar um lugar plano primeiro Primeiro, tá? Um lugar assim meio que plano Lapa aqui Ah, e eu tô pensando pra ser uma farm de faca, tá? Se eu pegar assim não Não, tá? Galega Pra isso é desse necessário Pra ser uma de ovelha Mas, uma de faca é o que eu preciso Primeiro, eu quero que eu fiz uma coisa pra vocês Se você aí não é inscrito no canal Se inscreva, tá? Se inscreva, tá? Ah, e uma coisa que eu nem falei Tem carro aqui no motopack também, tá? Quem sabe eu posso conseguir uma estrada pra gente Se eu for conseguir um aeroporto, acho que eu for porra aqui galera, no final aqui, mas sempre é isso porque limpar essa área tá? Galera, eu tirei a montanha que tinha aqui, que é o setpoint aeroporto, tá? Eu consegui essas coisas aqui, sei que eu ia acabar com o corte pra cortar o vidro e não pausar, até que eu paussei, tá? Assim como eu não tiver nenhuma que essas arbustos aqui galera, quem sabe eu construa uma estradinha que não seja até o aeroporto, porra o aeroporto aqui que é o ruim galera. Meu peito que nem faz isso, que vai demorar muito galera. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A banha é o seguinte A banha é o seguinte A banha é 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 o seguinte A banha é a banha é a banha é a banha é o seguinte